Homem branco, filho de paz, com curso superior e focado no combate à corrupção. Esse é o perfil dos representantes do Ministério Público, traçado através de uma extensa pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Após entrevistar cerca de 800 membros do MP, a pesquisa mostrou que o órgão não vem cumprindo as atribuições que estão na Constituição de 1988, como o controle externo das polícias e a defesa dos direitos coletivos. A reportagem é de Clara Araújo. Nas manchetes da imprensa, o Ministério Público tem lugar garantido, espaço ampliado com a Operação Lava Jato. O reflexo é o crescimento da credibilidade nas ruas. E essa mudança que está ocorrendo, entendeu? Dessa fiscalização, em prol da população daqui, eu acho que isso está sendo útil e está tendo uma grande resposta, tanto do governo como dos políticos em relação a essas mudanças. Eu acho importante porque acabar com a corrupção, porque enquanto não acabar com a corrupção, não vamos resolver o problema do Brasil, a melhoria do desemprego e caminhando para o mundo melhor. A avaliação do Ministério Público realmente impressiona. Ele é considerado uma das três instituições de maior credibilidade no país, ao lado da Igreja e das Forças Armadas. Mas essa imagem de perfeição do MP é colocada em xeque por uma extensa pesquisa realizada com procuradores e promotores do Estado. No estudo do Ministério Público, guardião da democracia brasileira, as respostas que surgem à pergunta principal não são animadoras. A começar pelo perfil do MP, na maioria homens, brancos e de origem de elite. Então é um grupo de homens e mulheres, mulheres em menor proporção, mas é um grupo de homens e mulheres que se revelam no seu cotidiano, na sua atuação, bastante conservadores, bastante elitistas e, evidentemente, atuando como orientação de classe. Um dos principais problemas está na atuação desses procuradores e defensores, cada vez mais distante de atribuições definidas na Constituição. Os membros do Ministério Público consideram como prioridades o combate à corrupção, a investigação criminal e as infrações penais. E o que a gente verificou foi um pensamento bastante conservador, um pensamento de um grupo que talvez tenha se desviado dessa função nobre que é fiscalizar a implementação da lei e tenha se perdido por outros caminhos. A coordenadora da pesquisa lembra que o Ministério Público tem independência garantida constitucionalmente, mas o controle externo que deveria existir, na prática, não é observado. A falta desse controle reflete na atuação política do MP realizada nos dias de hoje. O Ministério Público, infelizmente, nos últimos tempos no Brasil, resolveu ser o paladino da moral e dos bons costumes e focar a sua ação nessa área de combate à corrupção e das infrações penais em si, esquecendo sua responsabilidade de fiscal da lei e de defesa da cidadania.